Olá, saudações! Sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé, aqui no canal Degustação Literária. Pois bem, eu acho que isso já aconteceu com você. Algum livro que você não conseguiu terminar de ler. Seja por que motivo for, ou o livro é realmente chato, ou não era o momento, ou era muito complexo e você não tinha tempo para dar atenção àquele livro. Enfim, eu acredito sim que em algum momento, algum livro seu foi posto de lado e está até hoje lá no cantinho. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros que eu não consegui terminar de ler e vou expor os motivos. Bom, vamos começar com o Gene Egoísta, de Richard Dawkins. Eu gosto muito de livros sobre divulgação científica, principalmente zoologia, biologia e astronomia também. Eu, inclusive, estou pensando em fazer um especial sobre Carl Sagan, autor de Cosmos, tanto o livro quanto a série, né? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Mas, em relação a esse aqui, o Gene Egoísta, do Dawkins, achei muito chato. É um livro muito chato. Eu entendi os conceitos, não terminei de ler, mas é óbvio, né? É o tema do vídeo, mas eu entendi. Até onde eu li, eu entendi o conceito. Às vezes eu voltava, repassava aquilo ali, mas era maçante. Para quem pretende divulgar ciência para leigos, para aqueles que não dominam o assunto, ele não soube fazer isso de uma forma adequada. Um livro sobre divulgação científica tem que ser, antes de mais nada, interessante. Porque até uma ideia que pode ser, sabe, bastante instigante, determinada forma de se contar essa história, ela pode se tornar chata. E ele conseguiu isso aqui. Eu ficava lendo os capítulos, então eu estava olhando para ver se o capítulo não ia terminar logo, quem sabe o próximo capítulo seria mais interessante, e não é por aí. Inclusive, parecia que eu estava estudando para provas, e não é ideia de um livro desse. Então, eu imagino que os biólogos achavam isso aqui, talvez, superficial, eu não sei. Mas, enfim, o Gene Egoísta, ele não cumpriu seu papel de se tornar interessante para leigos. Eu achei o livro muito chato. Não pretendo retomar a leitura dele, não, tá? Vamos ao próximo. O Jogo das Contas de Vidro, de Herman Hesse. Fiquei interessante, porque eu gostei muito do Lobo das Tepe, de Demian. Herman Hesse é um autor muito instigante, é bastante relevante para a literatura. Só que, simplesmente, esse aqui eu não sei ser o único, mas que eu me lembro, foi um dos poucos casos que eu não entendi nada. Eu comecei a ler e eu não conseguia entender a proposta do livro, eu não conseguia me identificar com a história, eu não compreendi o que estava acontecendo, era extremamente árido, até justamente por não compreender. Então, eu tentei umas duas vezes no decorrer do tempo, e o livro não se desenvolveu, eu não conseguia ir da frente. Eu simplesmente, eu estava em determinado momento, eu não lembrava o que eu tinha lido, ou aquilo ali não formou, não se concatenou numa sequência compreensível. Então, estou falando palavras bonitas para a gente que eu boiei, né? Na verdade, eu boiei nesse livro aqui. Pretendo tentar mais uma vez, quem sabe agora um pouco mais velho, eu consiga entrar nesse mundo, talvez hermético demais para mim, do Jogo das Contas de Vida, de Herman Hesse, um autor que eu gosto muito. Vamos agora ao próximo livro, que eu também deixei para lá. Pedro Juan Gutierrez, trilogia suja de Havana. Eu tenho fases, eu acho que todo leitor tem essas fases. Fases de estar voltado para o Egito, por exemplo, fases voltadas para a época da Grécia, ou então temas relacionados ao fantástico, ao misterioso, ou policiais. E eu tenho minha fase de Havana, de Cuba, eu assisti o documentário Buena Vista Social Club, é maravilhoso, o CD é fantástico, as músicas são muito boas. Eu gosto da cultura cubana, e é aquele retrato dos anos 90 em Cuba. Mas, assim, não pelo livro a já, é um livro realmente, é trilogia suja mesmo. O cara é extremamente, vamos dizer assim, rude na forma de escrever, ele não tem refinamento nenhum. Mas é interessante, com isso ele te joga ali, naquele cotidiano de Havana, e você está conversando com um cara que está ali naquele meio, e ele não tem, vamos dizer assim, não mede as palavras para contar suas histórias, suas aventuras e desventuras em Cuba. Mas, talvez por não ser o momento, esse livro foi abandonado, eu deixei, eu não seguia. Eu senti que, eu tenho que esperar, estar com mais vontade de entrar neste mundo de Cuba, deste mundo descrito aqui pelo autor, e mais lá para frente. Por enquanto, eu não estou nessa vibração para isso, não. Então, sem dúvida, esse aqui, eu releio. Tentarei novamente, vou releer aqui, vou começar de novo do zero. Mas eu acho que esse livro aqui, ele vai funcionar assim. Foi só uma questão de momento. Filogia suja de Havana, Pedro com Gutiérrez. Esse fica para uma nova tentativa, e eu acho que eu vou gostar. Bom, esse aqui é um caso interessante. A Cabana do Pai Tomás. Eu não sei se ainda existem edições novas desse livro. Elizabeth Bridget Stowe. Esse livro foi muito importante para ajudar na conscientização da luta contra a escravatura nos Estados Unidos. Eu não sei se o título não ajuda, porque seria algo como, o correto seria A Cabana do Tio Tomás, ou até A Cabana do Tio Tomás, mas A Cabana do Pai Tomás ficou um pouquinho, sei lá, romântico demais. Eu não sei. A forma de escrita desse livro, ele é muito melodramático. Como foi passado, talvez intencionalmente. Eu não sei se a tradução também pecou, realmente. Não sei. Então, esse livro aqui, ele não me conquistou. Apesar da sua importância na literatura, sua importância na história, é um livro que, a sua forma narrativa, extremamente melosa, romântica, ao excesso, parecendo até, inclusive, em dados momentos, até novelas mexicanas, sem desmerecer a autora, porque é um livro, realmente, que é muito bem falado sobre ele, simplesmente não funcionou comigo. Não sei se eu vou tentar reler A Cabana do Pai Tomás. O que vocês acham? Alguém já leu? Alguém foi à frente e realmente o livro compensa passar por o seu estilo, assim, tanto quanto complicado de narrar as histórias? Não sei. Então, fica aqui, A Cabana do Pai Tomás, e esse estou em dúvida se eu tento ou não reler o livro. Esse aqui é um caso que não vai gerar controvérsia, porque eu gostei do livro, eu estava gostando do livro, mas não foi o momento. Eu não estava dando a devida atenção a ele. Ursula K. Legan, Os Despossuídos. Inclusive, eu acho que ele vai ser reeditado pela Alice, eu não tenho certeza. Bom, eu estava gostando bastante do livro, mas aquela situação não era o momento. Quando eu comecei a ler, eu estava com pouco tempo e não conseguia dar atenção merecida a esse livro aqui. Ele precisa de atenção. O livro dela são bem complexos, possuem camadas de leituras, você consegue perceber ali diversos temas concatenados, uma visão do nosso mundo atual, através da ficção científica, seus questionamentos. Apesar dele parecer um pouco datado, talvez não, mas ele me parecia um pouco datado, mas eu estava gostando muito desse livro e é o Ursula K. Legan, né? Mas, talvez, justamente por não ser o momento, eu o abandonei. Esse, com certeza, será retomado e talvez em breve. Bom, vamos usar um outro aqui. Esse livro não é meu, ele foi emprestado por uma amiga que está agora na Colômbia. Quando ela voltar, se ela voltar, não sei se ela vai voltar a morar no Brasil, mas quando ela voltar, se ela levar o livro, eu tenho um certo tempo para tentar novamente. A Menina Que Roubava Livros. Eu não passei das primeiras páginas ali. Eu parei e falei, não. Eu não tenho problemas com livros que, supostamente, eu não li. Então, não dá para julgar mesmo. Mas, supostamente, seja aquele jovem adulto. Não tem problema nenhum com isso. Eu leio desde a ficção científica, desde Jorge Oswell, até livros voltados para o público mais adolescente. Eu li Percy Jackson. Então, não tem realmente problema com isso. Mas, esse livro aqui, em dado momento, eu sei lá, as primeiras páginas dele, eu me desestimulou. Então, quem já leu, por favor, porque o tema parece ser muito interessante. Mas, me fala assim, não, Zé, continua que o livro realmente é bom. Ou então, se não for, você fala, não, ele não vai realmente, o estilo talvez não te cative. Esse eu abandonei, mas vou esperar, talvez, a opinião de vocês para retomá-lo ou não. Vamos ver se a minha colega não volta da Colômbia e leva ele embora. Quem sabe. Enfim, eu adoro biografias de grupos de música. Sabe, eu acho sensacional você conhecer esse mundo aí das artes pelos artistas, como eles viveram, o que eles fizeram, como construíram sua estrutura. Então, Os Novos Baianos, esse grupo importantíssimo de MPB, sensacional. O que houve com esse livro aqui? Ele tem seus altos e baixos. Ele é um bom livro. Eu parei aqui, mais ou menos, deixa eu ver em que página ele foi parado. Página 183. Acho que eu meti na metade. Mas ele possui muitos altos e baixos. O autor Luiz Galvão, ele divaga bastante. Ele começa a contar a trajetória dos Novos Baianos, mas, de repente, ele envereda por um determinado caminho, para contar uma determinada história. Quando você vê, você já está um pouquinho afastado da proposta do livro. Aí ele roda, 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 até voltar de novo para falar dos Novos Baianos. Mas, em alguns momentos, é interessante, nessas divagações. Em outros, você fica um pouquinho cansado de ouvir histórias que talvez não te interessem tanto. Então, é um livro de altos e baixos mesmo. Mas eu vou retomá-lo. Até porque já está na metade, mas não vou pegar desde o início, não. Vou continuar. Para terminar esse livro, não só pelo tipo de livro, que é uma biografia, como o grupo, que eu gosto muito. E vamos lá, se for uma montanha-russa, em termos de altos e baixos, vamos lá, uma montanha-russa, que os Novos Baianos lerem. Então, isso será retomado a qualquer hora dessa. Bom, é isso. Fale sobre esses livros aqui. Deem algumas livras. Diga o seu devo ou não continuar tal livro. Fale dos livros de vocês, que vocês abandonaram também, por esse, por aquele motivo ali. Vamos conversar sobre desistências de leitura ou retomadas, quem sabe. Bom, é isso. Deem o joinha, curtam o canal, falem com os amigos. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.